Pois é galera, como vocês viram no título aí, a Xiaomi foi pega trapaceando na pontuação do Mi 8 no DxOMark Pra quem não conhece o DxOMark, o DxOMark Labs, é um laboratório que faz testes de câmeras, não é de hoje Testes de câmeras e lentes, não só câmeras de smartphones, eles já faziam testes de câmeras profissionais DSLRs, mirrorless e de lentes com cada câmera Os caras fazem testes agora, há algum tempo também, de smartphones e tem a pontuação que vocês veem sempre aí em sites, canais do Youtube A pontuação dos smartphones no DxOMark, pontuação total que a câmera obteve em teste de baixa luminosidade, balanço de branco, artefatos, enfim Fotos e vídeos, é uma pontuação que esse laboratório dá depois de analisar cada smartphone Pois bem pessoal, um developer lá do XDA acabou descobrindo durante as suas minerações de dados Para poder melhorar a câmera do Google Camera, para implementar o Google Camera em outros smartphones Acabou descobrindo, fuçando no Mi 8, uma base de dados que continha 190 referências para determinadas cenas do DxOMark Pessoal, não sei se vocês sabem, mas o DxOMark usa cenas já pré-definidas para testes de todos os smartphones Para poder avaliar de forma igual, né, os dispositivos Então eles têm várias cenas que são iguais, em lugares exatamente iguais Tem uma mesa lá que está de uma certa forma disposta, com uma certa luz Tem cenas do lado de fora que eles fazem, mas que também é sempre no mesmo lugar Para que? Para dar uma pontuação justa, para que o teste seja igual para todos os smartphones E a Xiaomi já sabendo, e esses testes são divulgados no site do DxOMark Pegou essas cenas, analisou as cenas, catalogou 190 possibilidades de cenas De acordo com os arquivos que eles acessaram ao lado do DxOMark E com isso puderam fazer um fine tuning, tá ligado? Quando você sabe como a cena vai ser, e aí você fala Bom, eu sei como ela é, utilizou a inteligência artificial para que Quando a câmera identificasse que fosse aquela mesa Eles fazem até referência, Table 1 Identificou aquela mesa para que a saída, o output fosse muito bom Ou seja, que o balanço de branco batesse exatamente Já que você já sabia qual cena você enfrentaria Então o AI identificaria a cena, identificou a cena Identificando ele informa, bom, essa cena é essa aqui Então você vai usar essa predefinição aqui Este preset para esta cena Então desta maneira eles conseguiam pontos ou pontuações Ou deveriam ou podem ter alcançado pontuações maiores Já que eles sabiam que é essa cena aqui Eu vou utilizar isso aqui E aí eu vou obter uma pontuação melhor Entregando uma cena quase perfeita Manipulando assim os dados, né? A pontuação do DxOMark Na descrição do vídeo aí eu vou deixar o link da matéria original Está em inglês, mas ela contém fotos Mostrando onde estão essas referências Mais de 190 referências ao DxOMark Para que cada cena que fosse identificada Seria colocado um preset específico O mais perto possível da perfeição Para que a pontuação fosse melhor O artigo que você vê aí na descrição Que está em inglês mais uma vez Ele faz referência a melhor saída para a cor Ou seja, ele identificaria aquela cor e daria a saída perfeita na cor exata Para aquela cena Mas nada impede que a Xiaomi tenha usado outros filtros Melhorando o ruído em determinada cena Melhorando aí a vinheta em determinada cena Outros tipos de artefatos Se valendo assim de uma trapaça Para poder assim conseguir melhores pontuações no DxOMark Pessoal, eu testei a câmera do Mi 8 aqui Eu posso dizer A câmera é realmente boa Então o que eles tentaram Se conseguiram A gente não sabe É uma pontuação maior ainda Junto ao DxOMark Para lógico Ter uma maior exposição E assim conseguir vender mais smartphones Que é o que toda companhia tenta fazer Mas eu acho que o pessoal Deveria agir de boa fé E não de má fé Tentando trapacear Outra coisa que eu quero dizer aqui É que se a Xiaomi fez E descobriram Pode ser que outras empresas Estejam usando a mesma tática E não foram descobertas ainda Nada impede Foi descoberto da Xiaomi Mas nada impede Que outras empresas Tenham utilizado Da mesma façanha aí agora De inteligência artificial Para reconhecer a cena Que está lá na base de dados Você consegue ver As fotos que o DxOMark usa Para poder fazer a avaliação Identificar essas cenas Com o software E identificando a cena Aplicar os filtros específicos Para cada cena Xiaomi foi pega Mas quem me garante Que nenhuma das outras empresas Tentou utilizar do mesmo artifício Enfim pessoal Essa é a notícia Triste notícia Que a gente tem aí No mercado de tecnologia De smartphones De uma empresa Tentando trapacear Se conseguiu Eu não sei Só sei que ela conseguiu Um ponto a mais Do que o próprio Pixel 2 Na pontuação Lá do DxOMark Beleza galera Esse foi o vídeo Se gostou já sabe Se inscreve no canal Deixa um like aí Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Tchau tchau